Bom dia, vamos lá, sábado, 19 de fevereiro, o dia vai ser pesado, 3 horas de bairro e 2 horas correndo. Estou um pouco nervoso, porque vão ser 3 horas e 10 de corrida e 2 horas correndo. Bom dia, mundão. Fazer um treino numa academia que tem aqui no centro da cidade, para mostrar a estrutura dela, louca. Mano, essa academia aqui, se juntaram os melhores personagens aqui da cidade, com os investidores e abriram isso daqui, mano. Massa, hein? Bom, minhas próximas 3 horas, vai ser aqui, 3 horas e 10. Bora! Já quase fui uma hora. Foi. Agora, dá os tiros de 8 minutos, com 2 de recuperação. Vamos. Não quer fazer o ar, velho? Então, tem que pagar o preço Foi Cinco sprints Uma hora No leve zona 2 Partiu Tive que descer e tomar um ar frio, cara Bora, última hora de pedalada Comida Perna, fui, cara Foi Bora, duas horas correndo Vamos Galera Quase uma hora correndo As pernas não estão dando mais Não estou conseguindo mais Eu vou caminhar esses dois últimos minutos Chegar em casa Entrar em uma banheira gelada E tentar correr essa hora Amanhã cedo Dei meu melhor hoje Oi Oi Bom dia, bom dia Domingo Dia 20 de fevereiro Estou saindo pra fazer Naquela uma hora que eu não fiz ontem Estou cansado Estou Mas não estou Todo doído Então Vamos Uma horinha de leve Você vai ficar Uma hora que eu fiz ontem Pelo Eu Bude Abra